Domina, toca com paciência pra tentar desempatar o jogo. Pegou! Salva no mano a mano! Era um gol... Ele escapa, vai embora! Não entra! Boa defesa! Esse aqui é o Ponce! Vai bem o goleiro, defende! Quem sabe esse escanteio é a chance que tava... Protege, usa bem o corpo. Gol! Bom lance, afunila. Defendeu! Não tá fácil de sair o gol de empate. Esse escanteio pode ser uma... Perdeu! Encheu o pé! Tava muito perto do gol, ele erra, Caio! Seria melhor ele... Defesa fechada! Defesa fechada! Woa quando... A ir perfume... E vai você... E vai ser a fila... Eu voualles e vaiے quê? Se a fila torna um saia. Eu vou... Vou...